Retas coplanares são aquelas retas que eu posso fazer num plano. Parece meio que óbvio, né? Reta coplanar, eu posso fazer num plano. Eu quero saber qual das afirmações abaixo é falsa sobre retas coplanares. Duas retas reversas. Ah, não é só sobre reta coplanar. Acho que a questão ficou uma bosta. Quanto mais eu vou sabendo, melhor. Essa é uma questão que eu fiz com uma outra escola aí nesse tempo. Duas retas reversas nunca se cruzam, é verdadeiro, tá? Não se cruzam mesmo. Só que elas não são coplanares. Retas reversas não são coplanares. Duas retas reversas se cruzam e o plano ser falso, obviamente. Porque reta reversa não tá num plano. Duas retas são coplanares. Coplanar, quando é possível passar um plano por ela? Essa é a definição de coplanar. Retas são perpendiculares, sempre coplanar? Sim. Existe um conceito chamado reta ortogonal. Tá? São duas retas reversas que a projeção de uma reta é sobre a outra é perpendicular. Tá? Retas reversas podem ser ortogonais, que é o caso das retas do bloco retangular. Se chama reta ortogonal, guarda esse nome. Nesse caso, reta e perpendicular sempre são coplanar. Se não for coplanar, não é perpendicular. E a paralela também é coplanar. Então, a resposta é a letra B. Afirmação falsa. No Enem não tem afirmação falsa, tá? É sempre assinar a ver...